Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchariã, diligente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada, aquilo que você está buscando aqui na rede social, espero de fato conseguir te ajudar. Peço também uma oportunidade para você, já clica aqui, pronto, no inscrever-se, já vim fazer parte da família Devaneios, sempre cabe mais um e graças a Deus a gente não para de crescer, esse é o grande objetivo. Na sequência e na confiança, já clica no like, que é super importante para o nosso trabalho e se esse vídeo fizer sentido para você, curte, comenta, traz tua experiência para a gente e compartilha nas tuas redes sociais, claro, desde que o seu dirigente esteja ciente e de acordo com isso, afinal de contas, se o teu dirigente te disser, o louco, algo diferente daquilo que eu estou dizendo, é ele que está correto, porque é ele que comanda, é ele que conhece a egrégora da tua, do teu terreiro, certo? Então vamos lá. Aqui no Mostra Mais e no primeiro comentário fixado do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, sociais, se por acaso você não segue a gente ainda no Instagram, no Facebook, está tudo aqui embaixo, arroba Devaneios no Instagram, vai lá, é tanta, ontem mesmo postei uma foto tão legal lá da nossa casa, de um ponto específico, enfim, tem muita coisa boa lá também, segue a gente e vamos interagir cada vez mais. Pois bem, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o nome da entidade, como eu descubro o nome da entidade que me guarda e quando que eu descubro o nome da minha entidade. Respeitando entendimentos diversos, vamos lá, respeitando entendimentos diversos, eu vou trazer aqui a forma como eu nasci, cresci, me criei e a forma como eu vejo na grande maioria dos terreiros de Umbanda, Então, muita gente diz que descobre o seu nome através de um jogo oracular, do Búzio, por exemplo, muita gente diz que descobre o nome porque o guia-chefe da casa que fala, você vai incorporar o Caboclo Pena Branca. Eu respeitosamente discordo, se funciona naquela casa, está tudo bem para mim, mas na minha não é assim. Então, como é que funciona no nosso terreiro? Como é que é essa questão? Vamos lembrar que a incorporação é uma parceria, você e a espiritualidade, você e a entidade que te guia. E ninguém melhor para passar o próprio nome, todos os segredos que forem revelados, do que a própria entidade. Então, no nosso fundamento, quem passa essa informação é a própria entidade que te acompanha. É assim. Então, vamos lá. Você começou lá a desenvolver, você começou a trabalhar, você começou a incorporar. Aquela de muito levinho ainda, mais irradiado do que incorporado, a gente vai falar sobre isso de novo em vídeos logo mais. Você está lá, bem no comecinho, irradiando. Não espere ou não force, neste momento, que a entidade transmita algum nome para você. Vai ser mais a sua cabeça do que outra coisa. E por que não? Porque a entidade, o nome, é meio que irrelevante nesse momento. Porque nesse momento ela está trabalhando os teus chakras, ela está se alinhando a você, está azeitando a incorporação ainda. Essa é a preocupação. Então, o seu foco médio iniciante, nessa hora, não tem que ser, posso não, posso não, posso não, posso não. Não. O teu foco deve ser, meu pai, minha mãe, estou aqui, estou entregue na sua luz. Por favor, me orienta para que eu seja uma pessoa melhor na vida. E dessa forma eu possa te fornecer mais campo mediúnico para o senhor e para a senhora trabalhar. Essa é a preocupação. Fica lá concentradinho. Ah, não consigo me concentrar, Renato. Eu começo a pensar. E é normal isso, tá? Quando a gente está lá no começo da incorporação, a gente tem que ficar concentrado. E quando falou, fiquem concentrados, a gente começa a pensar na compra de mercado, no trabalho da faculdade, na planilha que o chefe está pedindo. A gente pensa que o Palmeiras não tem mundial. Tudo que não deve ser, pensa naquela hora. É horrível, né? Então, algumas diquinhas básicas são. Primeiro, está naquele momento, não consegue pensar em nada? Pensa em uma parede branca. Cara, pensa no raio da parede. Ou então, o que eu acho melhor, converse com a entidade. Ah, mas conversa o quê? Eu não tenho nenhuma resposta. Ótimo, mas você, vai com você conversando, abrindo o teu coração. Meu pai, minha mãe, obrigado por estar aqui. Espero que eu esteja atendendo as expectativas. Espero que eu esteja caminhando da forma correta na mediunidade. Que eu possa me tornar um médium melhor. Que eu possa sair da minha zona de conforto. Que eu possa me melhorar. Que eu possa buscar uma evolução. Vai conversando. Vai conversando. Isso vai trazer uma afinidade natural entre você e as entidades que te guardam. Natural. E aí, com o passar do tempo, cada vez mais vai tendo essa afinidade entre você e a entidade. E em algum momento, sem pressa, a própria entidade vai passar, vai te transmitir o nome dela. E é importante eu te falar que o nome da entidade é irrelevante para o trabalho que ela efetua, tá? Lembrem-se que nas palavras de caboclo das sete encruzilhadas, quando perguntaram o nome dele, ele respondeu. Se é preciso que eu tenha um nome, me chame de caboclo das sete encruzilhadas. Pois para mim não haverão caminhos fechados. Perceba a primeira palavrinha que ele usou. Se. Se é preciso que eu tenha um nome. Tá? Então, não importa o nome, mas sim o trabalho efetuado. Mas enfim, a gente compreende esses detalhes na Umbanda, né? Da importância e o nome da entidade liga-se para a questão dos mistérios da entidade, que a gente vai falar em outro vídeo, enfim. Então, em algum momento, a entidade vai te transmitir esse nome. Então, por exemplo, eu dou comigo. Como é que aconteceu comigo? Eu incorporei em 1998. Longínquo em 1998. E fiquei lá, durante quatro anos, só ali no cantinho, meio incorporandinho, ficando quietinho, sem falar nada. Porque as entidades não transmitiam o nome delas. E tudo bem, não existe um tempo certo para isso. Não tem. Não existe um tempo adequado para isso. O tempo adequado é o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Não existe certo e errado na Umbanda. Não caia na conversa de bastidor. Ah, nossa, você tem que saber já agora isso aí. Nossa, eu lembro quando foi comigo. A conversa de vestiário é uma porcaria. Quando foi comigo, eu incorporei numa gira, já sabia nome, sabia tudo já. Estava ali na hora. E aí você acaba se desanimando. Não cai nessas conversas, tá? Não cai. Eu levei quatro anos para saber. Tem muitos outros casos, muitos semelhantes aos meus. E aí você pode pensar, mas Renato, é muito tempo, quatro anos. Meu Deus do céu, ah, não quero. Legal, você pode não querer, mas quatro anos passa, você querendo ou não, do mesmo jeito. Você esperando o nome da entidade ou não, vai passar igualzinho. Tá, Feg, fica a dica aí para você. E aí como as entidades passam. E como que elas transmitem esse nome? Também não tem um jeito certo. Pode ser por sonho, por intuição, pode ser na hora da gira. Tem diversos momentos adequados que a entidade pode transmitir. No meu caso específico, a primeira entidade que passou o nome e o ponto arriscado foi o preto velho, que me acompanha, Pai João. Então, no dia, foi muito louco, porque no dia que ele chegou, já foi diferente do que o normal, já brilhou aqui na minha cabeça. Pai João. Ficou muito nítido na minha cabeça. Ainda assim, eu não queria transmitir. A gente tem esse controle, né? Eu não queria transmitir o nome dele. E aí, a preta velha acompanhava a minha avó, a avó Carmela. Ela chegou pertinho de Pai João e falou, Fala seu nome, meu velho. Do nada ela fez isso. Olha. Aí eu fiquei quietinho na minha, né? Incorporadinho, novinho. Ela falou, pode falar seu nome, meu velho. Aí eu lá, também, de novo, quietinho, paradinho. Aí eu acho que a avó Carmela falou, O problema tá no cavalo, né? Aí ela virou e falou assim, É esse nome que você tá vendo, meu filho. Aí matou a pau, né? Aí, enfim. Foi numa semana. E aí, meu irmão, minha irmã, abriu a porta, Abriu a porteira, passou um boi, passou uma boiada, tá? Pai João falou numa semana. Na semana seguinte, já veio o nome, Sete Encruzilhadas, No nome do caboclo que me guarda, Que é o guia-chefe da nossa casa, Tá ali em diante. Aí depois veio o churro, E aí não parou mais. Graças a Deus, a gente teve essa sequência, Essa permissão. Então, tudo isso pra te falar, Meu irmão, minha irmã, não se preocupa. Primeira coisa, Não se preocupa com a entidade. Segundo, No nosso fundamento, A própria entidade vai te falar O nome dela, O ponto risco dela, Ou qualquer informação que lhe for perguntada. No momento apropriado, Sem pressa, Sem querer atropelar, E evita, Meu irmão, minha irmã, Evita de ir no Google, Evita de procurar o nome de entidade. Ah, achei bonito, Acabou com o Pena Verde, Achei bonito, Acabou com o Pena Dourada, Achei bonito, Acabou com o Pena Azul. Cara, não, não faz isso. Não se influencie. E outra coisa, Quando alguém determinar por você o nome de entidade, Ah, não, Teu caboclo é o cacique Pena Branca. Aí passa o tempo, Você tá incorporando o crente Que é o cacique Pena Branca. Começa a vir na tua cabeça o nome. Pena Verde, Pena Verde, Pena Verde. Você fala, Cara, olha o conflito que você entra com você mesmo. É difícil, é doído isso. Então, na minha visão, Melhor pessoa para transmitir o nome da entidade, É a própria entidade. Deixe o tempo que for necessário. Não queira atropelar as coisas. Respeite o tempo da espiritualidade. Respeite o seu tempo. E fundamental, Não entre em conversas de bastidores. Ah, o irmão lá, O pai pequeno da casa, Falou que incorporou, E na hora já pulou, Gritando o nome da entidade, já. É bichão mesmo, hein? Deixa ele lá. Deixa ele viver a realidade dele. Viva você a sua. Não se compare com ninguém. Eram esses os meus comentários Para o dia de hoje. Deixa a entidade trabalhar. Não interfira. Não se preocupa. Relaxa a tua cabeça. Sirva a espiritualidade. Não queira o contrário. Não pergunte o que a Umbanda pode fazer por você. Mas sim, O que você pode fazer pela Umbanda. Então, combinado? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão. O meu axé. O meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.